Olá pessoal, bem-vindo de volta a Receita de Banho e mais uma vez eu trouxe uma receitinha que é muito simples de fazer e prática e deliciosa é um pudim de tangue e vale a pena vocês estarem conferindo mas antes se vocês não forem inscritos já se inscreve no canal deixe seu joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações porque eu sempre estou postando novidade para vocês então vamos começar nossa receitinha e agora numa panela nós vamos colocar 10 colheres de sopa de água 2 envelopes de gelatina em color vamos mexer bem né agora vamos acender o fogo e vamos deixar até dissolver mas sem deixar ferver, tá bom pessoal? bem pessoal, dissolveu completamente agora vamos reservar bom gente, a nossa receitinha é muito simples e fácil de fazer e fica uma delícia no liquidificador nós vamos colocar 2 xirca e meia de água vamos também acrescentar 2 latas de leite condensado 2 xirca e meia de leite em pó e também nós vamos acrescentar um pacotinho de tanque, tá vendo pessoal? da sua preferência esse aqui eu estou usando de limão com laranja, tá bom? pode estar usando o sabor que vocês quiserem, tá bom? agora nós vamos bater por 10 minutinhos, tá? deixei bater por 2 minutos, vamos acrescentar meia xirca de chá de coco ralado né e a nossa gelatina dissolvida vamos bater novamente por 2 minutinhos deixei bater por 2 minutos, agora vamos transferir para a forma eu tenho essa forma aqui untada com água, tá bom? tá vendo pessoal? só passei água nela e agora vamos colocar a mistura do nosso pudim e agora vamos levar na geladeira aproximadamente de 2 a 3 horas para ficar bem firme o nosso pudim, né? vamos lá pessoal, o nosso pudim, né? nosso pudim de tanque também deixei por 3 horas na geladeira, ó é só passar a faca aqui, tá vendo pessoal? e também se tiver dificuldade de soltar é só pôr na água quente por alguns segundos que ele solta rapidinho, tá? então nós vamos desenformar e olha só pessoal esse pudim tá vendo como ficou? então como eu coloquei ele na água quente para soltar o fundo ele ficou bem cremosinho, tá vendo? olha só que delícia, né? então agora nós vamos polvilhar com raspa de limão tá bom? dessa forma aqui, ó ele é um pudim bem cremoso, tá? a própria calda já sai dele, ó tá vendo? e a raspa do limão é a gosto e agora vamos cortar para experimentar essa delícia, né? vamos lá coloquei aqui no prato e olha só pessoal esse pudim de tanque como que ficou, né? então agora nós vamos experimentar essa delícia vamos lá e agora chegou a hora boa de saborear esse pudim tá vendo pessoal? gente, olha só a textura desse pudim tá vendo? cremosa, né? então vamos experimentar vamos lá humm uma delícia muito bom bem geladinho tá uma delícia e vale a pena vocês estarem fazendo na casa de vocês e essa é a nossa receitinha de hoje fique com Deus e até a próxima tchau tchau tchau